Música Momentos divididos em alguns instantes Me fazem cremer Que somos como as luzes Que se apagam ao amanhecer Que o sol me lembra desse fim Que somos como as luzes Que se apagam ao amanhecer Que somos como as luzes Que se apagam ao amanhecer Que somos como as luzes Música 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 Música